Tô chegando pra ranzar Tô chegando pra ranzar, não importa onde eu vá Você vai me ver dançar, hoje eu vou me acampar Descendo com a mão pro ar, pega um brinque pra mim Sei que você tá afim, mas e pra provocar Tô chegando pra ranzar, não importa onde eu vá Você vai me ver dançar, hoje eu vou me acampar Descendo com a mão pro ar, pega um brinque pra mim Sei que você tá afim, dance pra provocar Por fazer você matar Shake it down, make it tough, tough Just wanna be with you, girl, all night long Show you the city, cause we run this town Wanna feel, show you how I feel Then I gotta take you home for real Figure out, what's your desire? Cause you're my shiny blue supply Lady, lady, don't say maybe Come on, girl, you got me misbehaving Slate to the rhythm and your lips I'm craving Come on, girl, don't keep me waving Three o'clock and the time is running Sue, I'm climbing, you look so stunning One more chance and I need to know Before the love is close and cold Tô chegando pra razão Tô chegando pra razão Não importa onde eu vá Você vai me ver dançar Hoje eu vou me acabar Descendo com a mão pro ar, pega um brinque pra mim Sei que você tá afim Mas e pra provocar Tô chegando pra razão Não importa onde eu vá Você vai me ver dançar Hoje eu vou me acabar Descendo com a mão pro ar, pega um brinque pra mim Sei que você tá afim Mas e pra provocar Porque você vai me acabar She got a look of a crook in her eyes She trying to steal my heart with her eyes I break it just so she can brag to the guys Then she the artist, chick in this club Then she got everything that they want And they'll get everything that they need But she brings every man to his knees Oh, so fly, so nasty Shorty so sassy Classy, look like Cassie Nasty, funky, spunky Make me go mad through the monkey Clumping, jumping, hoping that she jump in Every time the beat drop But she front in, every time the beat drop But that's cool, girl Shorty know that she hot But I'm still gonna make her pretty little feet rock Viva, 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 viva Eu tô chegando pra vocês Bom, não me importa onde eu vá Você vai me ver dançar Hoje eu vou me acabar Descendo com a mão pro ar Pega um brinque pra mim Sei que você tá afim Mas e pra provocar Bom, bom, jim G, bom, jim G, bom, jim G, bom, jim E assim ficou pronto.